Pessoal, vamos falar sobre o caso do Adélio Bispo, que agora recomeçaram as investigações e a alegação do advogado é que quem está pagando os advogados, quem está ajudando ele financeiramente em sua defesa, é uma pessoa que está agindo por amor ao próximo. Olha que coisa, né? Essa notícia foi sugerida por impressora do Joe Biden, Né Pois Bem, Peter Rios Nomes Quando o Vídeo Acaba e Duque Silva. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma coisa muito comum, você vê isso todo dia, né? A pessoa vai lá, esfaqueia a outra e rapidamente aparece alguém por amor ao próximo para bancar a defesa daquela pessoa, né? É, não, não acontece isso. Ninguém faz esse tipo de coisa na vida real, né? Então a gente sabe de fato que tem alguma coisa estranha aqui. Eu até consigo entender que essa pessoa seja alguém que gostou do que ele fez e quis incentivar. Mas olha só o que está dizendo aqui, né? Eles estão falando aqui, o advogado falou que é uma pessoa ligada a ele religiosamente. Religiosamente em que sentido? Era o padre da paróquia que ele se confessava? Era o pastor da igreja que ele ia? Como assim ligado a ele religiosamente, né? Aí o cara diz, não, eu não sei a identidade dela, apenas o doutor Zanoni que está coordenando a defesa, que sabe, teve contato com ela, mas não há um mandante, um financiador, ninguém sabia que o Adélio faria isso, mas depois que ele fez resolveram ajudar a ele, né? Pois bem, eu não vejo muito problema nisso porque a justiça quebrou o sigilo financeiro das pessoas ali envolvidas, inclusive do advogado, então vamos ficar sabendo rapidamente quem foi que bancou essa parada em muito pouco tempo. Eu acho que tem uma coisa curiosa nisso daqui, que aliás eu vejo pouca gente comentar nesse caso do Adélio, que é a investigação lá na Câmara, como alguém colocou o nome dele lá na lista de pessoas que entraram na Câmara aquele dia e segundo dizem, colocaram o nome dele na entrada antes de acontecer a facada, ou seja, alguém sabia que o Adélio tentaria aquilo e previamente fez o álibi registrado lá na Câmara, né? Então é uma coisa realmente muito estranha essa história, né? Eu acho que esse caminho que eu vejo pouco se falar sobre essa investigação na Câmara é uma coisa que devia ser mais explorada. Eu imagino que o pessoal da Polícia Federal esteja investigando isso com mais força porque no final das contas é algo realmente muito estranho que isso tenha acontecido, né? E você pode até imaginar que eventualmente um deputado que tenha feito isso, alguém da Câmara que tenha feito isso, teria uma pressa enorme em sair do país alegando qualquer coisa que fosse porque ele sabe que se chegarem nele isso daí seria cumplicidade de crime, né? Evidentemente, né? Ele seria acusado de cumplicidade. Então, assim, eu não sei, teve algum deputado brasileiro que saiu do país e sumiu e não voltou? Eu não sei, não lembro de nenhum. Enfim, mas voltando aqui ao caso da pessoa que financiou o Adélio, né? Essa história de amor ao próximo e coisa e tal, veja, isso daqui eu consigo entender o cara falando, né? Advogado usa muito esse tipo de coisa, né? Ah, não, tem que dar uma explicação do porquê que a pessoa deu dinheiro. Ah, não, amor ao próximo. Porque é o tipo da coisa que, tipo assim, ele alegou isso daí, pra você alegar uma prova, algo em contrário, você pode falar assim, ah, não, mas isso não pode, as pessoas não fazem isso. Você tem que provar que ele não doou por amor ao próximo. Como é que você vai provar que ele não doou por amor ao próximo? Não tem como provar isso. O motivo é uma coisa interna dele, a pessoa lá doou porque quis, né? Agora, aquilo que eu falo, a gente, a expectativa que você tem é quando descobrir quem foi essa pessoa que doou, essa pessoa vai, o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa, a posição política dela, evidentemente vai indicar exatamente o que aconteceu, ou seja, qual é a outra ligação disso daí. Então, esse papo de dizer que foi por amor ao próximo, isso é truque de advogado, não é um truque totalmente errado. Quando você pergunta o motivo de uma pessoa, a pessoa faz pelos motivos mais malucos da vida, né? Ah, não, gostou do Adélio, mandou um dinheiro pra ele, pronto. Qual o problema? Motivo é motivo, cada um faz o seu. E pra você contrariar esse motivo, você tem que apontar uma prova de que não seria isso. Qual é a única maneira de se fazer isso? Se você mostrar que essa pessoa tinha algum outro interesse nessa história. Enquanto a gente não sabe quem é essa pessoa, é impossível dizer que outro interesse seria isso, porque eu posso dizer pra você, eu sei, você sabe que ninguém faz isso. Ninguém, ah, fulano esfaqueou a Beltrana, não toma aqui cem mil reais pra ajudar na defesa, por amor ao próximo. Não, ninguém faz isso. Quem tem amor ao próximo mesmo, no máximo, vai doar quentinha pra gente estar passando fome, não vai ajudar a pessoa que tentou matar outra pessoa, né? Então, isso daí, a gente sabe que é lorota. Mas, no final das contas, pelo processo do direito, lá pelo devido processo legal, pra você argumentar em contrário, você teria que apresentar uma prova ou uma teoria diversa, né? Você teria que dizer, não, esse cara aí, ele fez isso porque, não, ele fez outra coisa. O motivo dele era outro. E não dá pra saber enquanto não se sabe quem é a pessoa, né? No máximo, fica engraçado esse negócio. Vamos ver como é que vai ser aí, quando descobrirem quem é essa pessoa que doou o dinheiro. Mas, de novo, eu acho que mais importante era ver a situação na câmera. Na câmera, a coisa é mais fácil de resolver do que através desse dinheiro aí. Porque, certamente, advogado, meu amigo, tem um monte de truque pra receber dinheiro vivo, pra receber dinheiro através de terceiro, pra usar laranja. Esse pessoal não é novato nisso daí. Então, a chance de descobrir realmente o que aconteceu é muito pequena. Mas, vamos ver onde é que se chega nisso daí, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.